Esperemos que os nossos heróis não demorem a vencer este novo vilão. Mantenham-se atentos. O combate entre os nossos heróis e o Destroyer continua. Oh, não! O mais representativo monumento de Paris está a ser vandalizado pelo horrendo super vilão. Oh, é uma vergonha. Sem mim por perto, isto é ridículo. Totalmente ridículo. Vá lá, Ladybug. Precisa-te ajuda. Vem buscar a Chloe. Ah, pois, desculpa, Chloe. Vem buscar a Abelha Rainha. Mayura, a Ladybug e o Gato Noir estão em apuros. A Chloe já está à espera, como sempre acontece. Perfeito. Está preparada caso a Ladybug lhe leve o Miraculous da Abelha. Mas a Ladybug invoca o seu Lucky Charm e recebe um pato de borracha. O que vai ela fazer com aquilo? Entretanto, o Gato Noir, a Fox Rouge e o Carapaça... Então, de que é que estás à espera? Precisas de mim? Oh, sim, é claro! Espantoso! A Ladybug vence mais uma vez. Derrotou o Destroyer com a ajuda dos seus amigos super-heróis. Oh! Oh! Então é a Abelha Rainha! Não há direito. Oh! Tu não estás a perceber. A Ladybug só me chama quando tem de lutar com vilões de categoria. Ah, sim, pois. E não se esqueçam, ninguém pode conhecer as vossas identidades secretas. Exceto nós, claro. Obrigada. Até à próxima! Ainda não falaste com ela. Tu sabes que é um perigo eu ir ter com a Chloe. Toda a gente sabe que ela era a Abelha Rainha. Toda a gente, incluindo o Falcão Traça. Pode usar isso para nos apanhar. É por isso que as nossas identidades têm de ser secretas. E os segredos mais bem guardados são os que não partilhamos com ninguém. Sim, sim, eu sei. Mas não creio que a Chloe saiba que não volta a ser a Abelha Rainha. Eu sei. Mas ainda não tive tempo de lhe dizer e... E hoje também não vou ter. Estou quase a voltar ao normal. Milady, promete-me que vais falar com ela. É o que está certo. Sim, está bem. A Chloe Bourgeois tem de voltar a ser a Abelha Rainha. Ainda pensa fazer dela uma aliada? A Ladybug está cada vez mais relutante em dar à Chloe o Miraculous da Abelha. Está a ser muito cautelosa. Farei com que a Chloe exija que a Ladybug lhe dê o Miraculous. Só preciso que ela perca toda a fé na Ladybug e fique suficientemente furiosa para eu a akumatizar. Talvez seja a altura de fazer entrar em cena os talentos da Lila Rossi. Excelente ideia, Nathalie. Quero agradecer-lhe a confiança que tem em mim, Sra. Agreste. É uma honra poder proteger o Adrien. Mas sinto-me desgustosa com as pessoas que o rodeiam. O seu filho merece melhor do que aquele amigo dele, o Nino. Já para não falar nas raparigas que se acotovelam para lhe chamar a atenção. Especialmente aquela parva da Marinette e apetante da Chloe. A Chloe. Ha! Sempre agapar-se por ser a abelha rainha. Mas o Adrien não quer saber delas para nada. É perfeito demais. Até mais! Até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri